Essa passagem é muito bonita mesmo. Eu estou morrendo de rir aqui, gente, da Laia falando que a Plotino é interessante. Não sei por que ela parece apaixonada por Plotino, mas tudo bem. Vamos para 44, gente. Ah, essa aqui, pura mística contemplativa espiritual. Ninguém pode ver algo das coisas que realmente existem, a menos que se torne como elas. Alguém já leu mística? Os místicos? Não é assim que se passa com o homem no mundo. Ele vê o sol sem tornar-se o sol. Vê o céu, a terra e todas as coisas. Mas não se torna essas coisas. E isso está de acordo com a verdade. Mas tu viste algo daquele lugar e te converteste naquelas coisas. Viste o Espírito e te tornaste Espírito. Viste o Cristo e te tornaste Cristo. Vistes o Pai e te tornarás o Pai. Assim, nesse lugar, vê todas as coisas e não vê a ti próprio. Mas naquele lugar, realmente vês a ti mesmo e te tornarás o que vires. Essa passagem aqui é digna da gente fazer um quadrinho e compartilhar em todas as redes e falar, olha a mística gnóstica, que coisa linda, gente. Os gnósticos contemplativos e místicos, no bom sentido, né? Que coisa mais linda. Ele está falando da experiência da visão divina, da união com Deus. Que depois a gente vai encontrar na mística cristã, o Mestre Descartes, o Céu do Dionísio, né? João da Cruz. Mas é mais do que isso. É justamente esse mergulhar que agora eu e o Jaime estávamos falando nas águas da vida, né? Essa alma que entra no batismo e se torna imortal. Ela se torna aquilo que ela contempla. A experiência mística fala muito disso. Porque a mente dual, ela distingue, ela discrimina, ela divide as coisas. E isso é o papel do Iaudabaú, concordam? Quem divide, distingue e gera o múltiplo é o Iaudabaú. Mas a alma, quando ela retorna à sua natureza divina e ela tem essa união com o Espírito, essa união espiritual, né? A alma, Sofia e Cristos, ela se torna aquilo que ela contempla. Ou seja, ela contempla o pleroma e ela retorna ao pleroma. Ela contempla o Espírito e ela se torna Espírito. Porque no significado espiritual, na experiência espiritual, a gente só pode se tornar algo ou ver algo que a gente é capaz de se tornar. A gente só acessa, nos planos sutis, aquilo que a nossa alma tem capacidade de acessar. Então, é por isso que não adianta se fechar o olho e sair achando que vai chegar a algum lugar aí. A gente tem que construir para nós a nossa própria escada em direção ao mundo espiritual, que é dentro de nós, né? Então, por isso, é uma experiência mística. Então, aí ele está falando aqui do homem que vê as coisas no mundo. O sol, o céu, a terra e todas as coisas. Mas a gente não se torna essas coisas porque a gente contempla com os olhos do mundo. A gente não está contemplando com os olhos espirituais. A gente está contemplando enquanto eu, a Laia, vejo vocês aqui no meu computador. Vejo o computador, vejo a árvore na minha janela. É o eu e o múltiplo. Nós somos divididos, nós somos separados. Mas a alma, ela não é dividida. Ela é una. E quando ela contempla essa unidade, ela é capaz de olhar para o pleroma e contemplar as formas perfeitas, aquilo que é a realidade divina. Para o gnóstico, esse mundo que a gente vive não é a realidade. Esse mundo é a sombra, lembra? Então, a alma que vê a realidade, ela se torna aquilo que ela contempla. E veja que aqui ele coloca um escalonamento. Ela primeiro vê o espírito. E aí ela se torna pneumática. A alma que antes era apenas psíquica e dominada por impulsos terrenos, ela vê o espírito. E ela se une ao espírito e ela se torna espírito. Então, ela vê o Cristo. Ela vê o Jesus andando nas ruas de Cesareia? Não. Ela vê o Cristo. E quando ela vê o Cristo, ela se torna Cristo. Porque ela acessou o Cristo dentro dela. A gente não vê nada que a nossa alma não consiga enxergar. Ela que abre os portões. Então, no fim, ela vê o Pai. E ela se torna o Pai. Ou seja, a alma é da natureza do Cristo. Ela é da natureza do Pai. O um em nós é o um no todo. Não tem diferenciação. E aqui nesse lugar, vemos todas as coisas. Nesse lugar qual? No mundo sensível. No mundo fenomênico. No mundo de causas e consequências. No mundo do tempo. No mundo da morte. No mundo da impermanência. No mundo de Cronos. De Saturno. A gente vê todas as coisas. São múltiplas. Mas a gente não vê a nós mesmos. Então, vês todas as coisas. E não vês a de próprio. Mas naquele lugar, no pleroma, no mundo noético, na totalidade divina, realmente vês a ti mesmo. E te tornarás o que vires. bonito, né? Muito bonito. Me lembrou isso aí que você disse. Essa passagem que você escreveu aí, que é realmente muito bonita, me lembrou uma passagem lá. Eu acho que Sorravardi, que é da mística islâmica. Uau! Sorravardi. É o seguinte, eu não sei exatamente qual livro, tal, que nós uma vez lemos, mas é algo parecido. Quer dizer, você nota que nessas esferas, quer dizer, na esfera do pleroma, as coisas se dão segundo outras leis, né? E o que você estava falando é exatamente isso. Você vê, não, você se torna. Não tem essa de você ver como sujeito e objeto, porque aquilo já não existe mais. esse processo. O processo é outro. E lá ele falava o seguinte, que eu guardei bem o seguinte, quando você alimenta alguma coisa lá, se nutre de alguma coisa lá, aqui você mata, ok? Você tem que alguma coisa... Você pega um pé de alface, você que é vegana, você pega um pé de alface, você vai matar o pé de alface. A única coisa que a gente não mata é a fruta. O resto tudo, você mata de alguma forma. Você tem que se nutrir. E lá diz que é o contrário. Lá não é. Quando você se alimenta de algo lá, esse algo fortalece. É como se fosse assim, um efeito... O efeito não é só com o alimento. O alimento também ganha, vamos dizer assim, energia ao transferir energia para você. Seria algo assim. Eu estou traduzindo minhas palavras, entendeu? Então, achei assim, uma coisa magnífica, né? Aí lembrei daquela... Lá sobre o Mane, das águas que jamais te afogam, né? No sentido que a gente entende aqui. Eu achei bacana essa mecânica, vamos dizer assim, que parece existir ali de uma forma totalmente diferente do que nós aqui conhecemos. Você, eu acho... Não sei se vão concordar, mas eu acho que você acabou de matar, no bom sentido, o mistério da multiplicação de pães. Porque o alimento espiritual, ele se multiplica. Ele não é reduzido. Olha, eu não pensei nisso. Interessante aí, está vendo? É verdade. Você me veio. Só para comentar, antes de passar para a Jane rapidinho. Nesse sentido, que a gente pensa naquelas passagens que Jesus diz que eu e o Pai somos um. E lá no Evangelho de Tomé, enquanto dois não se tornarem um, não será possível entrar no reino. Então, é necessário que a gente, na busca da experiência, a gente faça um mergulho interior e que a gente abandone um pouco a nossa autoilusão, né? A nossa sensação egóica de eu sou eu, vocês são vocês. E a gente encontrar aquela unidade que está em nós. E é uma coisa difícil de sentir. É mais do que sentir, né? E pegando o gancho no eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu fiquei refletindo que eu construo o meu caminho, eu me torno o caminho. Quando eu me torno o caminho, eu me torno verdadeiramente vivo, porque eu trilhei esse caminho. E eu encontro a verdade, porque a verdade pertence ao pleroma e não ao mundo de cá, mas ao mundo de lá. E eu não me vejo separado daquele, porque eu já não sou eu e o outro. Eu sou aquilo. Não há mais essa separatividade. Essa última questão de quando a gente vê a nós mesmos, a gente se torna o que a gente vê, implica também numa perda. A gente deixa de ser o que a gente não é. A gente abandona as vestes do mundo para receber a veste da luz. Então, é preciso essa renúncia também às visões do múltiplo, porque enquanto a gente está focado no mundo das sensações, a gente não consegue acessar o espírito em nós. que não quer dizer sair do mundo. Eu sempre reforço isso. O desperto, o vivo, o que é imortal, ele pode estar no mundo, ele pode beber água, sentir sede, tomar ação na cabeça, ficar com calor, mas a visão dele de existência não é mais condicionada por esse mundo. Ele não é dominado pelas sensações desse mundo, porque ele sabe qual é a verdadeira vida. Agora, uma última provocação aqui, divertida, que eu não resisto, com vocês. O que aconteceu? Eu estava lendo essa passagem 44, e organizando aqui para vocês, e aí li esse trecho que eu destaquei. Ele vê o sol sem se tornar o sol. E quando você vê algo daquele lugar, você se converte naquela coisa. O que eu trouxe aqui? Isso na hora, eu lembrei, e já vi essa passagem em algum lugar. Ela não é só aqui, daqui, é exatamente essa. Plotino, Enéada 161. O que 161 quer dizer? Esse foi o primeiro texto que ele escreveu. Está no meio aqui o trecho que eu peguei, não é o começo. Mas foi o primeiro texto que o Plotino escreveu. Vou até voltar para vocês não ficarem lendo, porque eu quero contar uma coisa. O que o Plotino começou a escrever? Vamos fazer um... Vou dar uma de Alberto aqui. Plotino, ele era discípulo de Amônio Sacas, que é uma figura misteriosa e que ninguém sabe. Amônio Sacas vivia em Alexandria. Plotino encontrou ele aos 28 anos, depois de ter passado por vários grupos e debatedores de rua e escolas e religiões, porque Alexandria era uma cidade cosmopolita e ele foi lá atrás da sabedoria. E um dia ele encontrou Amônio Sacas, ouviu a preleção, o ensinamento de Amônio e diz Porfírio que Plotino teria exclamado esse era o homem que eu procurava. Deu um estalo, deu uma ligação, uma afinidade imediata. Ele viu sabedoria no Amônio. O Amônio Sacas, ele vem de um contexto do médio platonismo. então ele é sucessor, talvez não diretamente, não estou dizendo que ele foi aluno de, o discípulo dele, mas ele na sequência ele é sucessor de Numênio de Apameia, que é um outro médio platônico famoso na filosofia e também pouco conhecido porque só restam fragmentos das ideias dele. Numênio falava do um, indizível, incognoscível e da díada e do finito e do infinito. Esse era sempre o tema deles. Amônio Sacas então veio logo depois de Numênio e Numênio era contemporâneo de um gnóstico muito famoso chamado Basílides. Os três viveram e ensinaram em Alexandria. Na época que Plotino chegou em Alexandria para aprender foi no ano 230, mais ou menos. Os gnósticos estavam a toda em Alexandria no ano 230. E, enfim, textos corriam por lá, conversas, debates, grupos de rua, reuniões secretas. Tinha de tudo que vocês podem imaginar. Plotino estava lá nos seus 28, 30 anos aprendendo com Amônio e ele tinha um colega chamado Origines que se tornou famoso dentro da tradição cristã. Origines nunca foi considerado gnóstico, mas ele não é nada ortodoxo e ele usa a palavra gnose e gnóstico para se referir ao verdadeiro conhecimento ou àquele que conhece Deus. E o Origines tem uma visão cristã mais platonizada. o Plotino não se tornou cristão. Ele ficou só em Platão. E isso não é demérito nenhum. A escolha é dele. Então, ele viajou, tentou ir para a Índia, não deu certo, ou seja, estava aberto a outros saberes, outras tradições. Passou pela Pérsia, voltou numa expedição de viagem, foi parar em Roma, falou, vou viver em Roma, vou montar uma escola aqui e vou começar a ensinar. E por muitos anos, Plotino ensinou apenas oralmente. antes dele partir, enquanto eles eram alunos de Amônio, Amônio Sacas exigiu que Erênio, Origines, Plotino e os outros alunos, alguns nominalmente conhecidos, fizessem um voto de segredo, um juramento de que eles não iriam divulgar as coisas que eles tinham aprendido ali com Amônio. Ou seja, tinha algo de esotérico nisso. Ou pelo menos de reservado. Bom, passou-se o tempo, Plotino está em Roma, está ensinando oralmente apenas para um seleto grupo de conhecidos, sem divulgar abertamente, cumprindo o seu compromisso, o seu voto. Chega notícias de que um dos seus colegas da época do Amônio começou a escrever e publicar tudo. Inclusive, quando Plotino recebe uma visita de alguns de seus colegas lá em Roma, ele até fala numa das cartas, ele fala, ah, eu vou aqui ensinar, mas você já sabe tudo o que eu vou ensinar. Meio que querendo me dizer que ele está ensinando o que eles aprenderam juntos com Amônio. Bom, por que eu estou contando essa história todinha? Porque é muito interessante como a sabedoria esotérica e os compromissos dos discípulos e dos verdadeiros mestres, eles vão passando ao longo dos tempos e a gente começa a ter vislumbres deles quando é chegada a hora. Quando Plotino descobre que estão divulgando por escrito algumas das doutrinas de Amônio, ele decide que vai começar a escrever. Então, as primeiras Enedas, elas são muito mais indicativas de que é mais próximo do que o Amônio ensinou. Não que as últimas sejam ruins, as últimas são maravilhosas e falam muito da experiência espiritual do próprio Plotino que teve o caminho dele também. Então, hoje, eu trouxe um trechinho da primeira Eneda de Plotino e talvez nessa primeira Eneda de Plotino a gente tenha um gostinho do Amônio mais do que nas últimas, isso que eu quero dizer. Amônio, esse personagem que viveu em Alexandria na época Áurea dos Gnósticos e conviveu com Numênio, que era contemporâneo de Basílides, um dos grandes Gnósticos. Estou dizendo que Amônio era um Gnóstico? Não estou, porque eu não posso dizer isso, não tenho como provar nada. Mas tem um tom meio Gnóstico às vezes. tanto que quando o Plotino morava em Roma, alguns Gnósticos, setianos e valentinianos, resolveram fazer parte da escola dele e ficar ouvindo as preleções dele, porque se identificavam e aí discutiam e discordavam às vezes, é verdade. Mas vamos lá, parei com a minha historinha, porque eu gosto muito do Plotino. Vamos para o trechinho. Primeira Eneda de Plotino. Mas se alguém tenta contemplar com os olhos, incapazes por fraqueza de sustentar a visão de objetos muito esplendentes, então, ele não vê nada. Porque quem vê deve se aplicar à contemplação para se tornar da mesma natureza e afim à coisa que contempla. Nenhum olho, na verdade, já viu o sol sem se tornar semelhante ao sol. nem a alma pode ver a beleza sem se tornar bela. A contemplação do inteligível implica necessariamente a transformação da natureza da alma, que deve ser cada vez mais apenas inteligível ou já estar completamente unida ao intelecto. Aqui, intelecto é o nus. É uma tradução. e aí, ele está falando a mesma coisa que esse trecho do Evangelho de Filipe, de novo? Eu não procurei, juro para vocês. Foi lendo Filipe, quem vê o sol vai se tornar como o sol. Eu falei, isso aqui não é Filipe, isso aqui é Plotino, eu já li no Plotino, vamos lá ver. Aqui, ó. Nenhum olho já viu o sol sem se tornar ao sol. A alma só pode se tornar ver a beleza se ela se torna bela. E a gente tem que se aplicar ao exercício da contemplação. interior para se tornar o quê? Da mesma natureza. Afim a coisa que se contempla. O que que falava aqui no trecho anterior do Filipe? Até, vou até voltar. Toda união ocorre entre seres que são semelhantes. A boa união ocorre entre os que são semelhantes. A alma se torna da mesma natureza daquilo que ela contempla. Essa é a união. espiritual novamente reforçada aqui em outra linguagem, né? E se a gente tem os olhos fracos e não consegue sustentar a visão porque os objetos de contemplação são muito brilhosos, então a gente não consegue ver. Quando a gente conseguir ver, a gente vai se tornar aquilo que a gente vê porque o todo está em nós. E aí que no livro de Tomé ele vai dizer aquele que conhece a si mesmo conhece o quê? As profundezas do todo. Se eu acesso o verdadeiro autoconhecimento, não é fazer teste na internet e fazer um workshop de fim de semana, mas o verdadeiro autoconhecimento que começa com o conhecimento até das nossas travas psicológicas e as nossas questões emocionais, os condicionamentos e as emoções aqui do mundão, mas tem que ir além para dar um passo espiritual. então quem conhece a si mesmo conhece o todo porque o homem é o microcosmos do macrocosmos. A gente só precisa reunir. Um detalhezinho que eu esqueci para vocês que eu fiz essa historinha toda do Plotino para mostrar a coincidência das passagens, vejam só que interessante. a data atribuída ao Evangelho de Filipe entre 180 e 350. Então a gente não sabe quando que esse trecho aqui foi inserido no texto, mas entre 180 e 350. Quando que Plotino escreveu mais ou menos isso? 250. Ou seja, ou eles aprenderam esse tipo de ensinamento, não é que o ensinamento é do gnóstico ou é do Plotino. Esse ensinamento é universal se eu pensar na verdade, na verdade como uma verdade. Então eu posso encontrar na Vedanta, eu posso encontrar no Budismo, eu posso encontrar em outras tradições algo parecido. Mas o jeito que eles colocam, o jeito de comunicar, a escolha das palavras, os símbolos usados para representar a experiência são muito parecidos. Então, ou eles aprenderam num ambiente em comum, com mestres em comum, com textos em comum, ou eles dialogaram entre si essas ideias, ou o autor do Evangelho de Filipe escreveu primeiro e o Plotino copiou depois, ou o redator final do Evangelho de Filipe leu o Plotino e acrescentou no final do Evangelho de Filipe na última redação esse trecho porque achou bonito. Não estou dizendo que eles plagiaram, entendem? Estou dizendo que é uma ideia que foi trocada ali na mesma época. Plotino está no meio do caminho. Eu quero fazer uma recomendação novamente. Essa linha sucessória, essa linha de distribuição desse conhecimento, dessa sabedoria, dessa tradição, a Laia largou algumas pipetas ali pelo caminho, né? E o Alberto, nesse nosso último livro do Bardezanes, ele mostra antes da escola do Valentino, os personagens, quem está ali em Alexandria, como eles encontram, Amônio Sacas, Clemente de Alexandria, Orígenes, e como vai chegar Plotino, Bardezanes, obviamente, nesse contexto. Então, para quem tem bons olhos e bons ouvidos, pode ser que vocês consigam captar mais algumas informações, porque o Alberto fez uma pesquisa muito detalhada mesmo. E, para mim, pelo menos, ficou ainda mais claro esse fluxo, né? Como chega no Basílides, inclusive, porque sobre o Basílides, a Laia sabe disso, quase não se sabe nada. Todos esses personagens, eles tendem a ter diferentes nomes em diferentes locais. Então, compreender isso e colocá-los nos seus devidos ambientes e contatos, ajuda muito a gente a entender o processo. Eu não coloquei o Bardezanes aqui na roda, mas ele é dessa época da primeira redação do Evangelho de Filipe, gente. Ele morre em cerca de 230. Logo depois, Bardezanes, ele está... Olha só, eu não estou dizendo, não estou querendo dizer nada com isso, eu estou pensando alto junto com vocês. Bardezanes está... Eu chamo de Síria, aí o Alberto fala para mim, era reino de Osroel. É de Osroel. É ali do lado da Síria, eu jogo tudo para a Síria. Mas não é Síria, não. É acima da Síria, onde Edessa é o oeste da Turquia. Mas sabe por quê, Jane? Eu estou concordando contigo, mas se eu falo Osroel ou Edessa, as pessoas vão falar quê? Mas se eu falo Síria, a Síria a gente sabe onde é que fica. Fica leste de Hatra. Bom, o Bardezanes, ele está lá, para lá da Síria, para lá, mais oriental, né, da Síria, lá pelo ano 200 e pouquinho, ele morreu 230, falou. Em 200 e... Peraí que eu tenho que fazer as contas aqui do Plotino, só um pouquinho. Plotino nasceu em 205, então em 233, 233, ele vai para a Alexandria, em 238, 240, 23, 44. Em 244, Bardezanes já morreu, ele vai para a região do Bardezanes. Então ele pegou aí os sucessores, ele não pegou o Bardezanes vivo, nessa época o Bardezanes pode ter ido para a Alexandria, mas aí eu não sei, aí, né, não estou supondo nada. Mas o fato é que o Plotino, antes de ir para Roma e começar a escola dele, de neoplatonismo, ele passou dois anos nas regiões da Armênia, Turquia e Antioquia, que é na Síria. Fazendo o quê? Não sei, mas olha, estava cheio de gnóstico lá. Não sei se eles eram amigos, mas me parece que é. Então é só uma curiosidade aí para a gente pensar. E aí, como que a gente faz para ver o espírito Iverum? A gente contempla com os olhos da alma, buscando no simples, buscando no silêncio. Vocês podem rever o meu vídeo lá sobre mística, tem um vídeo que não é dos nossos estudos, o que é mística, eu dou uma geral, acho que ajuda. Mas a gente entender que esse ver com os olhos do espírito é simples, é interior, é silencioso e não é buscar ver alguma coisa do lado de fora. não é em algum lugar e não é ter uma visão astral, não é nada fora. O fora para a gente aqui ainda é o mundo do Eudabaô. Os arcontes ainda são daqui, apesar de serem sutis. Bom, gente, oito e meia. Muito obrigada pela presença de todos. Nos vemos na próxima terça. Tchau, tchau, tchau.